O olhar já te entrega Um perfume que te pega Tudo está a meu favor Ser o meu olho de gato Ou será o jeito que faço Que faz crer que sou o melhor Na frente dessa gente Me faz ser indecente Deixe que eles pensem Não ligo pro que vão dizer Porque eu sou mal de verdade Sou mal de verdade Você gosta da maldade Dá pra perceber É que eu sou mal de verdade Sou mal de verdade Você gosta da maldade Dá pra perceber Porque eu sou mal de verdade Sou mal de verdade Você gosta da maldade Dá pra perceber É que eu sou mal de verdade Sou mal de verdade Você gosta da maldade Dá pra perceber Oh não, oh não, oh não Yeah E aí Se você gostou desse vídeo Eu peço que deixe seu like aí E comente qual o próximo cover que você quer que eu faça O que eu vou fazer Eu vou ler todos os comentários E o comentário que tiver mais likes Vai ser o que eu vou fazer o cover Se você gostou mais ainda desse vídeo Inscreva-se no canal E ative as notificações Pra receber todo dia um vídeo diferente no seu celular Se você está no YouTube Vai lá na minha página do Facebook E deixa um like lá pra ajudar a gente E se você está no Facebook Vai lá no meu canal do YouTube E inscreva-se no canal Beleza? Hoje chegou pra mim Minha placa de 100 mil inscritos do YouTube Ah, eu vou até pegar ela aqui Produção, traz aqui pra mim Ah Ah, obrigado Tá aqui, ela chegou Ah Eu vou abrir com vocês Ela é bem bonita Essa caixa é bem da hora, né produção? É É bem da hora essa caixa Ah, eu vou abrir aqui Desculpa Aqui produção Ah, tem um papel aqui com Um texto Do YouTube Entendi tudinho É, é isso aí Vou tirar aqui E olha só Aqui tá ela Oh my god Ah, é isso aí Obrigado a todo mundo Que tá curtindo e comentando E se inscrevendo no canal Se não fosse por vocês Eu não teria recebido isso daqui Produção Pega aqui pra mim Ah, valeu É isso aí Me sigam lá no Instagram Que é arroba Stefan Music Oficial Lá vocês vão ficar por dentro De tudo que eu tô fazendo Eu vou ficar fazendo Histories direto pra vocês Por lá É isso aí Tamo junto This is Stefan, baby Seja sempre minha Eu nunca vou te deixar sozinha Pometo, tenta sempre entrar na linha Linda, linda Seja sempre minha Vem, relaxa, vai ficar calminha Deita aqui e tira essa calcinha Linda, minha Seja sempre minha Eu nunca vou te deixar sozinha